Boa tarde pessoal, acho que agora vai dar certo Acho que foi alguma coisa da minha conexão aqui, tá bom? Então vamos lá, boa noite e abraço a todos aí, Deus abençoe aí Lembrando aí do Que Capricho Lanches 991499069 Bom, eu acabei de falar com o Muricy, ele não estava me vendo lá ao vivo Mas assim que eu ver ele aqui, eu chamo ele Ou então, professor, se o senhor estiver me vendo O senhor dá uma solicitação aí Aí está tudo certo, né pessoal? Estou ao vivo aí para vocês, tranquilo, né? E aí E aí E aí Bom, agora deu certo Vou chamar o professor aqui Boa tarde professor, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus E a família, tudo bem? Tudo jóia, aqui preso em casa, mas está tudo bem Entendi Primeiramente eu queria agradecer aí ao senhor pela oportunidade Por ter aceitado aí, topado essa live aí A gente falar um pouquinho da sua carreira Um pouquinho sobre o futebol Sobre vários assuntos aí Porque o senhor tem uma experiência Muito grande para passar para a gente Que é do que está no ramo, né? Eu sou técnico hoje E também para outros amigos aí Também que está aí na live aí Como treinadores, amigos, fãs Então a gente bateu esse papo legal E eu, se eu estiver errado, o senhor me corrige? O senhor treinou 14 times? Ah, não lembro, cara Não lembra? Então eu fiz uma pesquisa aqui Vamos ver aqui São Paulo, campeão brasileiro 2006, 2007, 2008 Santos, paulista 2011, 2012 Libertadores 2011, Recopa 2012 Fluminense, brasileirão 2010 São Caetano, paulista 2004 Internacional, gaúcho 2003, 2004 Náutico, pernambucano 2001, 2002 E uma coisa interessante Que eu nunca tinha me atentado O senhor treinou o Xangai na China E foi campeão E foi campeão da Copa da China em 98 Isso aí Tive uma oportunidade Fui contratado para Meio que mudar A maneira de pensar no futebol chinês Eu fui um dos primeiros Porque Eles tinham a intenção De já começar a abrir A China E até No que diz respeito Ao futebol também E foi o que aconteceu Então é Eu fui para lá Para mudar um pouco isso E sair campeão também Sim, que legal E eu queria ressaltar mais a sua carreira Como treinador Mas eu Eu queria fazer logo de cara Um breve relato O senhor foi um grande Meio campista Habilidoso Rápido Librador E até E até Uma coisa que eu falo muito Para os atletas Que eu trabalho Que era uma coisa Que Que você fazia muito Que era entrar Dentro da área Como meia E hoje A gente não Tem visto Meias entrando Dentro da área O senhor O senhor acha Que isso é culpa Da formação Do atleta mesmo Ou da Característica Eu acho que É um pouco de tudo Ou seja É do Da base Que você tem que insistir Que os meias É que antigamente Se jogava com um volante só E dois meias O oito e o dez Então era Quase que obrigação Dos dois Entra na área Porque A gente percebe Que como se marca Muito forte hoje No futebol Se Se os meias Não entrarem É difícil você Entrar na defesa adversária E como o meia Vem sem marcação Porque ele vem de trás E isso é uma coisa Que eu insistia muito Não é só Porque eu fiz muito isso É porque Eu acho que é a necessidade Do número dez E o oito Claro que Muitos Não tem essa característica De entrar lá Só tem Gosta de ficar no meio campo Trabalhando a bola Por exemplo Tipo o Ganso Que foi meu jogador Então insistia demais Isso eu cobrava muito É eu cobrava muito Porque ele tinha que entrar na área Porque ele tinha bom chute Ele cabeceava bem Só que ele não gostava De entrar na área O que ele gostava O Ganso É de dar um bom passe Nem fazer gol Ele gostava de fazer Então Mas Hoje o meia Que não entrar na área Que não participar Das jogadas ofensivas Dificilmente joga Porque hoje Os volantes Já não são mais volantes Os volantes São jogadores de armação Não se precisa mais Daquele jogador No meio campo Para pensar o jogo Porque os volantes Estão pensando o jogo Então Ele tem que entrar na área Ele é um cara Que vem sem marcação Mas isso É coisa Do treinador Da base Desde lá de baixo Da base O treinador da base Existir Com os meias Para entrar na área Isso é muito importante Na formação Exatamente isso Professor Eu acho uma coisa Assim interessante Porque hoje Ultimamente Nos últimos tempos Para cá O pessoal Tem se falado Muito dos volantes Volante de construção Que tem se acabado Aquele volante pegador Mas o senhor Lá atrás O senhor Já fazia isso Que muita gente Tem feito E eu vou citar Dois caras Que tinham Essa qualidade De construção E também Que eram brigadores Que é o Josué E o Mineiro É Eles são jogadores Diferenciados Aí você citou Dois Dois volantes Eles já são Fora de série São acima da média São jogadores Que A coisa principal Dos dois É a leitura De jogo Porque é importante O jogador Ter a leitura De jogo Não basta Só o treinador Ficar falando O jogador Tem que perceber O jogo Ele tem que Tomar decisões E esses dois Eram muito fortes No que diz respeito A decisões Tanto é Que foram contratados Para a Alemanha Eles saíram do São Paulo E foram para a Alemanha E não é fácil Você ir para a Alemanha Você tem que ser Muito bom jogador E inteligente Para jogar Os dois eram Muito inteligentes Para jogar Eram pequenos Eram bem pequenos Não tinham força Muita força física Mas tinham Uma inteligência Acima da média Entendeu Então é Sabiam marcar E sabiam jogar Saiu para o jogo Todo momento Aí trocou os dois Aí veio o Jean E veio o Hernandes Também Que são diferentes Também Jogadores O Hernandes É mais de um meia Do que um volante Então a gente Não jogava com o volante Porque o nosso time Tinha um sistema de jogo A gente não jogava Nem com volantes Nem com laterais Porque a gente jogava Com três atrás Então nossos laterais Não eram malas Nossos laterais Eram meias Jogava Souza E Jorge Wagner Então a gente não tinha A gente não tinha Nem laterais Nem volantes E no meio campo O Hernandes jogava Às vezes com o Souza Às vezes com o Richardson Não tinha volante fixo Então é um tipo de sistema Que dá pra mexer bastante No time Entendeu? Sem ser uma coisa Que toda hora É repetida É uma coisa Que é difícil Até de ser marcada Porque era um time Que se mexia demais Então é uma coisa Que já não se usa mais Mas agora Tá voltando a usar Ou seja Os volantes Que não são volantes E os pontas Que hoje jogam aberto Mas se não chegar Um dos meias E um dos volantes Com a marcação de quatro É muito difícil Entrar na defesa É Legal você estar falando isso Porque lá na frente Eu ia te fazer Uma pergunta pessoal Minha E também de um amigo meu Que é o Fábio Que é treinador também Que muito se fala Que no sistema 352 É um sistema defensivo E com o senhor Nunca foi Porque é como o senhor Relatou isso Ele liberava os volantes Pra jogar Tem aquela chegada Forte por trás E eu queria que o senhor Falasse um pouquinho Porque muitos Muitos comentaristas Muita gente fala Ah jogou com 352 Um jogador É um treinador defensivo Então eu queria que o senhor Relatasse um pouquinho Você não dá pra ser defensivo Ganhar quatro brasileiros E um é libertador Defensivo não dá Porque você tem que fazer gol lá Então não dá pra ser defensivo Entendeu? Isso é uma grande ilusão É uma grande mentira Não existe isso No futebol Não importa o esquema O que importa é o treinador Na hora que tiver com a bola É liberar os seus jogadores Pra atacar Só isso Só E ele tem que tomar decisões Então se você segurar atrás Aí sim você vai ser defensivo Em qualquer sistema Não é no 352 Volto a repetir No meu sistema Não tinha laterais Tinha meias Não tinha volantes Tinha meias Então era um time muito agressivo Era ao contrário do que as pessoas pensavam Tanto é que foi ganhando E as pessoas nem sentiram muito Porque ganhava A gente ganhava Venhava no campeonato Um mês antes de acabar Então não pode ser defensivo Ganhar um campeonato brasileiro Tendo um mês pra acabar o campeonato Então é um time Ao contrário Que nós não vamos ver mais Isso eu tenho certeza É difícil Era um time Era um time bem treinado Era um time muito comprometido No que estava fazendo Não estavam lá só por fazer Eram comprometidos com a causa Com a camisa Com o clube Entendeu? Então é Porque não é só O treinador Não é só Pôr o time em campo Só treinar Ele tem que fazer os jogadores também Gostar do lugar Naquele momento Entendeu? Então isso eu acho que falta um pouco Nos dias de hoje Os jogadores estão pensando Estão jogando num time E já estão pensando fora Não estão ali comprometidos Com o negócio No nosso time Era muito comprometido E toda A maioria deles Foi embora pra Europa Porque Pode ser comprometido E depois um tempo Vai ter o prêmio Entendeu? Mas quando você estiver ali Você tem que cobrar Esse comprometimento Dos jogadores Porque É o clube A torcida que está acreditando em você Entendeu? Então é Então não se pode Dizer Uma coisa importante De um dos meus times Que foi campeão É como a gente tinha Zagueiros Que jogavam Pela lateral Eu mudava o sistema de jogo Pra linha de 3 Pra linha de 4 Sem mudar jogadores Durante o jogo Porque tinha Breno Porque tinha Breno Tinha André Que fazia o papel lateral Quando a coisa não encaixava Pra 3 zagueiros A gente mudava Pra linha de 4 Sem mudar jogadores Que isso é interessante Não vai esperar Chegar no vestiário Acabar o primeiro tempo Pra mudar tudo Não Você tem que treinar Também Tem o plano B Então tem variações Acontece que As pessoas tem que enxergar Um pouco isso Não basta só Olhar e falar Ah, esse time jogo Tá escrito 3 zagueiros Mas E o resto E os 3 zagueiros Por exemplo Os dois de lado Saiam pra jogar Saiam pra jogar Então São várias coisas Que as pessoas A gente não entende Um pouco Sim E é legal O senhor relatar isso Porque eu Sinceramente Eu sou fã Do senhor Não por você Ter ganhado Todos os títulos Que ganhou Mas Pela sua forma De ser Pelo seu caráter A gente vai tocar Um pouquinho Nesse assunto Mais pra frente E é como o senhor Falou É a forma De organizar O sistema tático Com bola E sem bola Outra coisa Estareceu um pouco Por que eu estou Aqui nessa live Eu só estou Aqui nessa live Porque primeiro Que eu não gosto De estar aparecendo Eu sou convidado Todo dia Pra entrar em live Mas é porque É porque Estou na minha frente Um ex-jogador Que se tornou Treinador Né E tem várias pessoas Que estão se tornando Treinadores De nova geração Então eu só estou aqui Pra colaborar Com algumas ideias Que eu tenho Com a experiência Que eu tenho Entendeu Porque é assim Senão as pessoas Por que você está Numa live Ou não está É por isso Estou com você aqui Não te conhecia Estou te conhecendo agora É um prazer Te conhecer Mas quando você Exatamente Sua trajetória Quando você explicou Que você vai ser Um técnico Ou já é técnico Mas com certeza Nova geração Me interessa Assim estar ajudando Em alguma coisa Que for possível Sim professor É exatamente isso Que foi a minha ideia Eu já sou treinador Já há sete anos Que bom Eu tive Eu tive seis anos Direto no Taubaté Na série A2 E deixei o clube Recentemente E aí Eu sempre acompanhei As suas entrevistas Quando falava Do Rogério E eu sempre Depois que eu parei Me formei Educação física Fiz a licença Da CBF Inclusive Dia sete Eu vou estar Com o Maurício Marques É o instrutor Coordenador geral Dos cursos da CBF E eu sempre Procurei passar E eu comecei Do sub-15 Até chegar agora No profissional Inclusive Eu trabalhei Trabalhei recentemente Com um grande amigo seu Sempre falou muito bem Que é o Marcelo Martellotti Claro E sempre falou Muito bem De você Pra gente E passou Muita experiência A gente tem que aprender Sempre com os melhores E com aqueles Que são humildes E passar O conhecimento Pra gente É o que não pode É ter pressa Entendeu Porque Você Não adianta Você ter pressa Pra chegar E aí Quando você chega lá Você não aguenta Entendeu Porque Não é problema De falta de conhecimento Nada disso Por isso que às vezes Eu estou sempre falando isso Os jovens estão começando Às vezes de cima pra baixo Não é assim É de baixo pra cima Porque Você tem conhecimento Você tem estudo Você jogou Só que você não tem Uma coisa importante Pra você dirigir Um grande Ainda Que chama-se Experiência Se você não tiver Experiência Você não vai aguentar Porque vão passar Por cima E nós não estamos Discutindo aqui Conceitos Nem nada Nós estamos discutindo aqui Experiência Porque conceito Treinamento Estudo É obrigação do técnico Isso todos os técnicos fazem Eu também fiz tudo Mas o importante É que quando você chegar lá Você tem que estar Muito preparado Entendeu E a preparação Também faz parte Da experiência Então Essa 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 trajetória Que você está fazendo Por exemplo O time Chamados pequenos Estão lá de baixo Chegando É a trajetória correta Trabalhar na base Como eu trabalhei Eu fui auxiliar de tele Eu fui auxiliar de barreira Entendeu Então eu tenho uma experiência Mas eu aprendi com muita gente Isso na faculdade Ele não aprende Entendeu Então É importante Você ir aprendendo Pouco a pouco Então Esse é o caminho certo Que você está fazendo Base Agora os times menores Daqui a pouco Você está num grande Quando você chegar num grande Aí você não vai estranhar nada Você já passou por tudo Entendeu Mas é importante Chegar bem forte Porque senão O cara não aguenta Estava acontecendo com muito isso aí Chega Dirigir um grande E não aguenta Porque meu É pesado Sim E aí E aí E a gente tem feito isso aí E você falou De treinar Várias situações E é legal Você está falando isso Não só para a gente Na nossa carreira Mas para os demais Pessoas aí Do ramo do futebol Que está aí na live E você falou uma coisa Que quando eu Tenho uma amizade boa Com o Carilli E eu estive fazendo Um período de estágio Com ele Há uns dois anos Atrás E uma das coisas Que ele mais Tocou no assunto Para mim Você não pode Ficar refém Só de um sistema Você tem que ter O plano A O plano B E o plano C Inclusive Ele deve estar aí Por aí na live Daqui a pouco Eu acho ele aí Ou se ele estiver aí Se ele puder Dar um alô Seria legal Eu falei com ele Esses dias Tocamos mensagens Esses dias Aproveitando nisso Um breve relato O que você poderia Relatar um pouco Do Fábio Carilli Bom Fábio Carilli Também É igual a você Assim Ou seja Que começou De baixo Passou com diversos técnicos De nome Forte Como Tite Como Mano Então Foi técnico interino Algumas vezes Não teve pressa Ficou Muitos anos Oito anos Muitos anos trabalhando Não teve pressa Até chegar Que o dia Que falaram Agora você Você vem Para ser o titular E aí Ele segurou a onda Como técnico principal Por quê? Porque ele já tinha Uma bagagem Entendeu? Então Então ele teve A humildade De saber A hora certa Ele teve a humildade De falar Olha Tem momentos que não dá Agora não é meu momento Agora tem que esperar Mais um pouco Agora está vindo o Mano Vou ficar com o Mano Vai no Tite Entendeu? Com vários treinadores Que estão passando lá Para aprender E você aprende Várias coisas Com todos eles Você aprende Eles são diferentes Mas você aprende Um pouco de cada um Então ele teve Essa humildade De esperar A oportunidade dele E quando ele Quando chegou a oportunidade Ele estava muito preparado E aí Quando chega a oportunidade Você está preparado A chance sua é maior De você dar certo Exatamente Professor E aproveitando Esse gancho De treinador Eu vi uma vez Você falando Dos melhores treinadores Da antiga Você falou muito De Rubens Minelli De Tele De Parreira De todos esses treinadores O que o senhor Tirou De bom Para a sua carreira Porque cada um Acho que tinha Uma forma diferente De conduzir as equipes Queria que você falasse Um pouquinho As características De cada um Então Cada um tem Eles são tudo parecidos Mas cada um tem Uma força Um ponto forte Em alguma coisa Por exemplo O Minelli O Minelli começou lá Ele começou a mudar Taticamente Para o tebola brasileiro Lá para 75 74 Ele foi campeão Bicampeão Brasileiro No Internacional E campeão No São Paulo Ele começou a fazer Treinos táticos Porque não existia Muito treinos táticos Ele começou a parar Os treinamentos A posicionar os caras Lá atrás Isso aí Caramba É a parte característica Do Minelli A parte tática Muito bem elaborada Aí nós vamos Para o Tele Tele Melhorar o atleta Em todos os fundamentos Todos Para executar Tudo aquilo Que você vai fazer Na parte tática Você tem que ter fundamentos Você tem que saber Passar bem Você tem que saber Cabecear bem Você tem que saber Chutar bem Esse era o forte do Tele Ele melhorava o atleta Por exemplo Capu Capu tinha muita dificuldade No começo da carreira dele Para cruzar E lateral Vai no fundo toda hora Tem que saber cruzar Tem que saber cruzar Bater na curva Na bola O Tele Insistia demais Com ele O que aconteceu Capu foi um dos melhores Laterals do mundo Porque Ele tinha O Fundamento de cruzamento Muito apurado E o passo Capu Jogou várias vezes Em setor do meio campo Que o Tele É que pôs Em setor do meio campo Por quê? Porque ele começou A passar bem Então Essas características Do Tele Eram muito fortes Claro que o comando Dele também era fortíssimo Porque você Para dirigir Um bicampeão mundial Não é fácil Como o São Paulo Então Ele melhorava muito O atleta Em todos os sentidos E aí O Parreira Que eu trabalhei também O Parreira A teoria O Parreira é o craque A teoria De planejamento De fazer treinamentos O Parreira é muito forte nisso De lidar bem com as pessoas Entendeu? Então Eu investi na minha carreira Porque Nesses intervalos aí Eu tive chance De sair de algum lugar Mas eu nunca quis Nunca fui Falei Não, não Eu vou esperar um pouco Porque eu não posso perder a oportunidade De trabalhar com o Parreira Por exemplo Quando ele chegou no São Paulo Então Essas coisas Esses caras são Cada um tem suas características Que é muito importante Que é Parte tática Parte de fundamentos E a parte teórica Também que é importante Legal Legal Você está falando isso Professor Voltando um pouquinho Naquele sistema 352 É Logo que muitas vezes Quando você Elabora um sistema Vai da característica Como o senhor falou E O senhor Quando deu a liga O senhor sentiu Que deu a liga Nesse sistema É uma pergunta Pessoal minha Foi muito Foi muito Pela Velocidade Que você tinha Dos zagueiros Porque ali Naquele Naquele período Ali Os zagueiros A grande maioria Eram todos rápidos Com senso de cobertura Espetacular É O que acontece É que Você Não adianta Você vir com Um esquema pronto Se você não tiver Os jogadores Entendeu Você jogou Você sabe Você tem que respeitar As características Dos jogadores E no Brasil O técnico Não tem como Na Europa Ele chega na Europa Eu vou jogar Com o Libro Ele chega no presidente Presidente Me contata o Libro Ele contata o melhor Libro pra você Aqui não Aqui você chega Lá no Salvaté O cara te dá O time E fala Se vira aí Então você tem que Olhar as características Do jogador E definir o sistema Tático Pra aqueles jogadores Desenvolverem Essa ideia No São Paulo Tinha zagueiros Rápidos E grandes E que sabiam Jogar também Tinha Alex Silva Tinha André Dias Tinha Miranda Que jogava muito Ed Carlos Ed Carlos Tinha muitos jogadores Técnicos Mas era tudo Uma característica Que eu acho Que é importante No futebol Pra se você Atacar Você Hoje todo mundo Dá muito contra-ataque Então se você Tem que ter zagueiros Rápidos Hoje os zagueiros Lentos vão ter Muita dificuldade Porque aí você Vai ter que prender Volante Como terceiro zagueiro Entendeu E já não se prende Mais volante Hoje o volante Sai pra jogar Então você Você tem que ter Hoje Velocidade No zagueiro Eu já tinha Naquela época Velocidade Sim E tinha Altura Né Porque Como se aumentou Muito O futebol Ficou muito pegado Então Você tinha Muita falta E as faltas Treinou muito A bola parada O que acontece Você tinha Que ter um sistema Também de gente Que cabeceava Grande Bem E nós tínhamos isso Velocidade e altura Então você tem Que usar o que você tem Entendeu Aí teve Teve No 2007 Eu joguei Com dois zagueiros Só Então você Vai invertendo Entendeu Aí vai mudando Joguei com dois zagueiros Joguei com três Com dois Mudando Toda hora mudando Então isso aí O treinador Tem que observar As características Dos jogadores Não adianta ele vir Com o esquema pronto Porque vai ter problema É professor Eu falo que Que Esses Períodos que você Teve de brasileiro No São Paulo Realmente mostra Como o senhor Tem essa capacidade E essa E essa Esse feeling Realmente De treinador Porque Muitos Muitos momentos O senhor falou aí De altura Muitos jogos Foi decidido Na bola Na bola parada Na bola aérea E muita gente Fala Ah o Muricy Bom Muricy não sei o que Mas pra isso Na minha opinião Você tem que pensar Você tem que treinar E é uma forma Que você achou De muitas vezes Se não tava dando Por baixo Era por cima É O que acontece Quando nós tivemos Uma parada Num campeonato brasileiro Acho que foi em 2007 Não sei se teve Alguma copa Alguma coisa Nós fizemos reuniões E nós Pegamos o scout De todos os jogos Nossos E a gente não fazia Gol em ninguém De cabeça E era E era um fundamento Que se tinha Demais Era Tinha Muitas faltas A número de faltas Tava aumentando Muito Então Você tem que aproveitar O que o jogo Te oferece Entendeu Por que Que não tem Porque tem bola parada A gente ficou Muito tempo Sem fazer Então é um fundamento Que você tem que melhorar Você não pode pegar a bola E jogar lá pra dentro da área Que não era assim Por quê? Porque eu tinha O Jorge Wagner Que batia muito bem na bola Ele não cruzava Ele punha a bola Na cabeça do companheiro É Ele não cruzava Ele passava Aí eu tinha Cabeceadores Por que que eu não vou usar isso? Entendeu? Sim Então é uma grande bobagem Então aí por exemplo Claro As características que você tem De jogador Eu tinha Luís Eu tinha Pirulito Eu tinha um monte de cara Que cabeceava bem Aí tá Você vai pro Santos Aí eu não pude usar Essa arma Por quê? Porque no Santos Meu centroavante era o Borges Neymar Elano Tudo pequeno Love Então você tinha que jogar Com uma velocidade Embaixo Entendeu? Então as pessoas Elas confundem um pouco As coisas Sabe? E não faz a leitura Do que que é o futebol Então eu não Eu não comecei A pôr a bola na área Por qualquer coisa Não Foi a bola foi estudada A bola foi estudada Foi treinada Foi exaustivamente treinada E foi E foi Foi elaborado isso Por nós Comissão técnica Que era um fundamento Que a gente era muito ruim Então eu de tanto treinar Porque o meu forte Era treinar mesmo Porque eu acho Que se você melhor Eu tive treinado É Foi o que aconteceu Ou seja Num momento ruim Você tinha o Jorge Wagner Tinha os caras bem treinados Para fazer o gol Sim Que legal É interessante Falando um pouquinho Da bola parada É Eu queria que você Eu queria que você relatasse Para todo mundo aí Porque é uma história legal É Como Como foi Como foi Que você decidiu Colocar o Rogério Para bater Porque Porque tem que ter peito Para fazer isso E o senhor E o senhor teve E como o grupo reagiu Porque Eu joguei bola Eu vou falar Eu era atacante E eu se eu visse Um Um zagueiro Pegar a bola Para bater Um pênalti Eu já Eu já ficaria Muito bravo Então como os demais Jogadores Se sentiram Quando o senhor Decidiu Na preeleição Quem bate a falta Na entrada da área É o Rogério Senna Então O que que acontece Né Cada um tem sua escola A minha escola Era de muito treinamento Porque era a escola Do Tele Né De fundamentos O Rogério Senna Ele era a reserva No São Paulo Ele não era titular Era a reserva Do Zete Quem era o craque Do time Era o Zete O Zete Era o Bambambam Só que O Rogério Era um cara Tão determinado Porque eu treinei Na Copa São Paulo Desde garoto É Quando acabava O treino Ele já Ele reserva Ele ficava Sozinho Com a barreira Batendo falta E aquilo Sim Eu como era auxiliar Do Tele Eu ficava com ele Também E aquilo Me chamou Muita atenção Né Então aquilo lá Ficou comigo Todo treinamento Era igual E o nível De acerto Dele Era gigante Era muito forte Era muito forte E isso E isso Ninguém via Por quê Porque acabava O treino Ia todo mundo Embora Ele ficava Sozinho Batendo E eu ficava Olhando ele Porque eu era auxiliar Não podia deixar ele Sozinho E ele ficava E eu vendo O número De acerto E aí Isso lá Para trás Lá Para trás Quando eu Assumo Quando eu Assumo O São Paulo Nós ficamos Acho que O São Paulo Estava um ano Sem fazer gol De falta Um ano E eu sou muito Ligado em números Também Ou seja Se você Por exemplo No meu time O scout vinha Que o passe Não foi bom Nós vamos treinar Semana até na passe Se não finalizamos bem Nós vamos treinar A finalização Isso de acordo Com o jogo passado Que legal O scout nosso Era ruim Em relação a falta A gente não fazia gol Um ano E eu tinha Um cara Que treinava E outros Que não treinavam Que era o Rogério Sene Então Eu resolvi Cara Que eu tive Personalidade Para fazer isso Porque eu estava No comecinho Da minha carreira É um risco Muito grande Tanto é que a diretoria Se assustou Quando eu Anunciei Que o Rogério Sene Bate falta É aquela coisa De treinador Ou seja Tudo é numerado Coisa parada Quem bate escanteio Quem vai no primeiro pau Quem vai no segundo pau Você sabe O que eu estou falando Sim A barreira numerada Quem bate falta Quem bate pênalti Quem bate falta lateral Tudo é treinado Você sabe disso Então Quando chegou a vez Da preeleição Que tinha um dirigente Na preeleição Que eu cheguei Na hora Quem bate falta É o Rogério Sene Os caras Ficaram enlouquecidos O diretor Mas que é o da cadeira Lá atrás Entendeu O treinador é maluco O cara é novo É puto é um maluco Vai pôr o goleiro E se a bola bate na barreira Porque aí o cara Começa a pensar mil coisas Se a bola bate na barreira Se a bola bate na trave E volta Só que é o seguinte Era muito bem treinado Não era simplesmente Vai lá e bate falta Não, a gente tinha um sistema De marcação Se a bola desse um azar E bater na barreira Era uma pressão total Em cima da bola Para o jogo Entendeu? A gente tinha uma maneira De marcar Não tinha A gente corria risco Então os caras Os caras se assustaram Muito com isso Em relação aos jogadores É você Tem que impor O que você acha O seu time Como o meu time A coisa mais importante É o treinamento Então os jogadores Quero quietinho Por quê? Porque quem treinava Só Muita repetição Era o Rogério Então Ah, baixaram a bola Então Nada mais justo Nada mais justo Que o cara Pôr o Rogério Para bater falta E os jogadores ficaram na deles E aí ele começou A fazer um gol Atrás do outro Aí não dá para falar Mais nada Legal, legal Falando um pouquinho Do Rogério Se Você pode discordar Na verdade Não é nenhuma afirmação É uma pergunta O jogador Que você trabalhou Com a maior liderança Foi o Rogério E eu E eu também Coloco mais um cara Que foi Espetacular Fernandão Seria esses dois? Esses são líderes natos O cara que nasce Com a liderança E aí vão desenvolvendo A liderança O Rogério já era líder Desde garoto Desde a Copa São Paulo Ele já era líder Isso aí Você não ensina o cara Ele vai melhorando Claro que ele vai melhorando Mas ele tem que ter personalidade Ele tem que se entregar Ele tem que ser exemplo Então o Rogério Era o cara Que chegava primeiro Era o último A sair do campo Treinava muito Tudo isso é exemplo Você tem que ser Igual o treinador também O treinador Tem que ser o primeiro Exemplo Em tudo Porque senão Você não tem como Cobrar os seus jogadores Se você não dá exemplo Entendeu? Então o Rogério Era um desses caras também Era muito louco Pelo treinamento De entender a situação do time De como ia o time no campeonato Era muito preocupado com tudo E o Fernandão também era outro O Fernandão era também normal O Fernandão veio com uma Nós trouxemos o Fernandão da Europa Da França Ele veio com uma característica também europeia Uma coisa boa Que nos ajudou muito no internacional Então esses dois caras realmente Foram um dos mais Líderes que eu trabalhei Então uma pergunta Mais ou menos dentro disso Qual foi o jogador mais profissional Dedicado que você trabalhou? Então é o simples mesmo É o Rogério Sene Eu também trabalhei com um cara Que jogou comigo na portuguesa Santista Que foi o capitão Não sei se você lembra O capitão Lembro, o volante É, o volante Português Muito dedicado O cara acima da média Com um caráter Com uma pessoa Então é Agora É difícil escolher Porque o meu time Treinava muito Entendeu? Porque eu mostrava pra eles Que pra você ganhar seguido Como nós ganhamos Se você não tá preparado Você não consegue Não dá, sabe? Pra fingir que treina Sabe? Pra fingir que dá Negócio de Guilherme Essas coisas de futebol Você sabe Isso não dá mais Isso hoje não cabe mais Entendeu? Então é O jogador do meu time Treinava muito E ficava na boa Porque sabia Que era a única chance De jogar no time Era se dedicar Senão não tinha Não tinha como jogar Sim Um jogador Que eu já vi Relato seu Que você sempre comentou Do profissionalismo Sempre voltava Da pré-temporada Igual ou melhor Era o Richardson É O Richardson Não é um jogador Futebol O Richardson É um atleta O Richardson O Richardson Pra você ter uma ideia Lá na concentração Lá no centro de São Paulo Tinha um campo De vôlei De areia E ele jogava muito bem Vôlei E o Rogério Senna Também jogava muito bem Vôlei Então Porque são atletas Que tem Já são O corpo é pra isso mesmo Ou seja O Richard joga tudo O Rogério jogava tênis Jogava vôlei Joga tudo E o Richard até hoje O Richard até hoje Faz aí um negócio De crossfish Alguma coisa assim Sim Ele é um atleta Nunca foi assim Um jogador Que você pode E você vê Que você podia utilizar Em todas as posições Você podia jogar Com três zagueiros E de zagueiro Pro lado esquerdo Você podia jogar De ala Você podia jogar De volante De meia Por quê? Porque o físico dele Ele se adaptava Em qualquer coisa Entendeu? Então é O Richard foi Um dos maiores atletas Que eu tive Como atleta mesmo O Richard era Acima da média Legal Uma outra curiosidade Não se tratando De clube Mas sim De plantel Qual foi O melhor plantel Que você já pegou? Então Eu tive Eu acho que O de 2007 Foi um plantel Muito forte Que eu tinha Porque Eu tinha um bom time E eu tinha Gente para mudar Para mudar bem Porque o duro Do técnico Você é técnico Sabe Quando você olha Para o banco Você fala Eu vou mudar Mas não vai acontecer nada Entendeu? Só para mudar Então eu tinha Eu tinha situações Que eu tinha Jogadores no banco Que eu sabia Que ia entrar E ia mudar o jogo Entendeu? Então acho que O do 2007 Foi muito bom Agora Eu dirigi um time Que foi o Santos Que aí tinha Um gênio Tinha um gênio Que era O Neymar Que é o Fora de série E tinha outro Que era o Ganso Também Que era o que Enxergava tudo Também Então esse time Já era Onze Onze bom Onze Não tinha Assim Um grande Elenco Mas tinha Onze Muito bom Que eram Jogadores Diferenciados Eram jogadores Que não eram Muito físicos Mas eram Muito técnicos O meio campo Nosso era Pequeníssimo Tinha o Guaroca Tinha o Adriano Jogadores leves O time do Santos Era muito leve Então Esse também Era um plantel Realmente Que deu gosto De ver Porque Simplesmente Estava ali Um dos melhores Do mundo Que é o Neymar Sim Professor Uma curiosidade Aqui Que é até Engraçado Não sei se você Vai recordar O goleiro Seu Moreira Moreira Claro E o Borges Claro Não o Borges Atacante Estão hoje Trabalhando Na Tailândia Eles Eles comentaram Uma vez Por que Quer que você fale Para a gente Por que Que sua apelida Era Carniça Do São Paulo Então O Moreira É um jogador Que eu vou comigo Desde a base Jogador interessante Era um bom goleiro Isso aí Não sei Os caras que puseram Não sei O que aconteceu Mas eu não sei Não levaram muito a sério Esse apelido Porque Você não deu moral É Ninguém fala Então é Porque não Levaram muito a sério Legal Uma outra pergunta Interessante É que O que O que Que o senhor Acha Hoje Do calendário Porque hoje Se tem Muita cobrança Em cima De Nós Treinadores Mas Pouquíssimo Nos gestores E nos dirigentes E o que O que Fazer Para mudar Isso É difícil Porque o calendário Cada vez Tem mais jogos Cada vez Tem mais Campeonatos Porque O futebol Principalmente A série A É um futebol Que envolve Muito dinheiro E é caro Então os caras Têm que estar Toda hora Toda hora Fazendo competições Para recadar Entendeu Para você pagar Os jogadores Então Agora Isso para o jogador Não é bom Porque Muitos jogos A intensidade Está muito alta Está muito grande A intensidade Aquilo O jogador Mantê o ritmo Até o final do ano Por exemplo Sem uma contusão Sem alguma coisa séria Então Ele tem que olhar Com carinho Ele tem que olhar Com carinho O calendário Mas eu acho Muito difícil Eu acho Muito difícil De mexer Porque já está Tudo planejado Com a Com a Com a Com a televisão Com os patrocinadores Entendeu Então o que vai acontecer É que os clubes Têm que trabalhar Melhor seus jogadores Na recuperação Nem é tanto Em treinamento Mas na recuperação Hoje é muito importante Para o jogador Se manter Jogando em alto nível Sim Professor Na minha opinião E claro O senhor pode relatar melhor Se eu estiver errado Me corrija Eu acho Que o Juvenal Tanto como diretor Como presidente Ele foi fundamental Na sua carreira Lógico Você sempre foi um cara De personalidade Porque eu já vi Muitas vezes E existe isso A gente sabe De diretor De conselheiro Querendo minar o trabalho Querendo derrubar O treinador E o Juvenal Sempre foi um cara Que bancou Bancou porque Acreditava no seu trabalho Acompanhava o dia a dia Porque hoje Muitas vezes Nem Nem acompanha Os treinamentos Mas fica Não vamos derrubar Vamos fazer isso Vamos aquilo Fala um pouquinho Da importância dele Isso eu acho Que hoje Que na minha opinião Precisa De mais dirigentes E treinadores Como o Juvenal Juvencio Que compra A ideia Do treinador E segura ele É O que que acontece Que a gente Tinha uma parceria Muito forte Eu e ele Ao mesmo tempo Que ele me Apoiava Nas decisões Muitas vezes Também Eu recebia Proposta Para sair Até para fora do país E também não saia Então era uma parceria Entendeu E você tem razão Ou seja Ele era o cara Que batia na mesa Não adiantava Pressionar ele Para me tirar Como fizeram várias vezes Que não tinha acordo Entendeu Porque ele sabia Que toda hora Porque assim No momento ruim É que o treinador Tem que mostrar Que ele é bom Entendeu No momento ruim Ele tem que mostrar Caráter Ele tem que mostrar Na pressão Que ele é forte Não pode Por isso que Para treinar time grande Você tem que ser muito forte Não se não aguenta Então nesses momentos Eu era muito forte E aí eu tinha um cara Que acreditava em mim E aí não tinha como Que é o Juvenal Ele batia na mesa Não Vocês vão querer tirar O município Mas não vai tirar E aí o que acontece Eu dava resposta Dentro do campo Entendeu Eu ganhava campeonato Entendeu Eu ganhava jogos E aí o nosso time O nosso time Era muito valorizado Entendeu Então Esse era o problema Tinha um cara Que acreditava Mas também Eu dava resposta Não adianta Só ele acreditar em mim E eu Não fazer nada Entendeu Então eu tenho que dar Resposta Como eu dava Sim E eu acho que seria legal Você contar Aquele relato Da época Que você recebeu Uma proposta Muito tentadora Se não me engano Foi da Arábia E aí você Isso Aí o senhor Chegou nele E queria que você Falasse um pouquinho Dessa história Então Teve um desses momentos Assim Ruins Que Acho que foi o último Campeonato Que a gente estava Muito atrás do Grêmio 11 pontos atrás do Grêmio E foi quando Eu recebi a proposta Do Catar E essa proposta Do Catar Era muito forte E era uma Proposta direta Do clube Para mim Não assim De empresário Então era papel Timbrado do clube Não era nada De estar inventando Coisa Entendeu E o contrato Era muito fora de série Era muito forte Era coisa Que eu adiantaria Minha vida Há 10 anos Mas Acontece que Eu tinha um compromisso Com o São Paulo E nesse momento Essa Turminha Que tinha lá Que queriam me tirar Muita pressão E a gente estava 11 pontos Atrás do Grêmio No Campeonato Brasileiro E ia se iniciar O segundo turno E eu já estava cansado Desses caras E aí eu peguei o contrato E fui lá Conversar com o Sr. Juvenal Fui mostrar para ele Sr. Juvenal O seguinte Dá uma olhada Nesse contrato Que me ofereceram Ele olhou Ele sabe Ele ficou Assustado Com o tamanho Do contrato Que era Porque era gigante Era gigante E ele falou Qual que é o problema Eu quero saber É o seguinte A sua A sua Eles sempre Querem me tirar Eu quero saber Se Se eu vou Se o Sr. vai Querer ficar comigo De novo Ou se não Eu vou embora Porque olha Olha o Olha o contrato Que eu tenho na mão Aí Minha família Ele quer que eu Eu vou embora Já Porque Os caras É brincadeira Toda hora Quer me tirar Então Eu mostrei Para ele Ele olhou Falou Isso aqui é um absurdo Tipo de contrato Mesmo E Ele falou Só que é o seguinte Aqui quem manda Sou eu E você fica Eu peguei o contrato Uma hora Fazer o contrato Falei Beleza Eu vou ficar E nós tiramos 11 pontos do Grêmio E fomos Tricampeão brasileiro Entendeu Então você vê Como é que é um clube De sutebol Às vezes Tem gente que pressiona Às vezes Um treinador Aí o cara Tira o treinador E esse treinador Poderia dar o título Para o clube Entendeu E aí Esse que é o problema Porque a gente tem Muitos amadores Ainda dirigindo o clube Juvenal não Juvenal segurava a onda E eu também Do meu lado Também dava Dava a volta por cima E também segurei a onda Em vários convites Que eu tive Para sair Que legal Professor E aí Isso aí de rasgar Rasgar o contrato É uma característica Que Acho que você Você chove no molhado Falhar sobre a sua honestidade Sobre o seu caráter Porque O senhor O senhor nunca Quebrou um contrato E aí Aproveitando disso Eu emendo Que o senhor falasse Brevemente Porque tem Outras perguntas aqui E eu vou ver Se a gente Fala um pouquinho Com o pessoal Que está acompanhando Falar um pouquinho Sobre Aquele episódio Da CBF Isso aí É uma coisa Que eu sempre É o que mais Me perguntam Porque As pessoas Às vezes não entendem Por que Que um técnico Não aceita Uma seleção brasileira Só que eu acho Que é o seguinte O que acontece Que o Fluminense Estava há 26 anos Sem ganhar um título Brasileiro E eles Iram a São Paulo Iram a São Paulo Me contratar uma vez Eu estava empregado Falei que eu não poderia ir E eles falaram O dia que você Não estiver trabalhando Nós vamos vir te contratar Falei Tudo bem Nem pensei mais nisso E aí Quando eu estava Realmente Livre Eles iam a São Paulo Me buscar Eu acertei Um contrato de 3 meses Com eles Porque eu queria Que eles me conhecessem E eu também conhecessem E no fim Acontece que foi dado Muito certo as coisas Muito certo E eles me chamaram Falei Falei Agora é o seguinte A gente está gostando De mais de você E o time está indo bem E a gente quer fazer Um contrato longo Com você de 2 anos E eu fiz o contrato Fiz o contrato Só que eu não assinei Porque era um contrato Tinha muitas clausas E o meu advogado Tinha o meu procurador Márcio Ribeirinho Estive aqui para Para o Rio Acertar essas coisas E nesse meio tempo A gente Um jogo contra o Cruzeiro Na Arcanan Ganhamos de 1 a 0 E assumimos a liderança Do campeonato E aí eu tive o convite Para ir lá conversar Com o presidente E aí fiquei 3 horas e meia Conversando com o presidente Todas as coisas Que iam ser feitas Numa seleção brasileira Porque a gente Ia jogar a Copa do Mundo Aqui no Brasil A renovação Que ia ter Onde a gente ia treinar Que tipo de amistura Tudo daquelas coisas Sim Só que eu tinha Esse negócio na cabeça E eu me conheço bem Então No final da conversa Veio a pergunta Se eu ia aceitar Eu falei não Eu tenho Eu tenho uma coisa Eu preciso falar para o senhor O que é o Fluminense Para o que tem o Fluminense Eu dei a palavra para ele Uma semana atrás Daí que eu vou ficar Dois anos lá Ele falou Você assinou alguma coisa Eu não assinei nada Mas não interessa Dei a palavra Por que eu esperava dele Pegar o telefone Ele ligar para o Fluminense Falar Olha Você me libera O treinador para a seleção brasileira Copa do Mundo no Brasil Os caras Beleza Sim Ele simplesmente Falou muito arrogante Você vai lá e decide Falei Tá decidido Vou ficar no Fluminense Por quê? Porque você não pode A responsabilidade De um clube grande Como é que o Fluminense Que te abriu as portas 26 anos Sem ganhar um título Você assume liderança E você deixa No meio do caminho E um contrato de boca Que você fez Mas já era o contrato Você não pode fazer isso Isso é muito irresponsável É um sonho seu É um sonho também seu Também se você quer ser treinador Da seleção brasileira Mas eu espero que um dia Você realize o sonho Mas nas coisas corretas Entendeu? Quando você pode Traçar o caminho corretamente Você não pode simplesmente Virar as costas Para um clube A seleção brasileira É a coisa mais importante É Só que não pode ser Qualquer preço Sim Professor Vamos Eu vou Não sei se você consegue Ver legal aí Interagir um pouquinho Com o pessoal Pessoal Que quiser agora Mandar algumas perguntas Breve Porque o nosso tempo Está chegando já Próximo do fim Aproveitar Professor Mandar um abraço Do Anderson Jogou com o senhor Anderson 75 Anderson Tico Anderson Tico É isso aí Estive falando com ele ontem Mandou um abraço Para o senhor Mandou um abração Para ele Corria demais Nossa senhora Uma bala Velocista E ainda corre Viu professor Com 40 e poucos anos Que bom É brincadeira O que o Neguinho corre Que bom Então vamos lá Falar um pouquinho Com o pessoal aqui É É Etlen Muricy Eterno Muricy É Qual foi O melhor jogador Já falou A seleção Isso aí Algumas perguntas É O senhor já respondeu Vamos lá Voltaria para o São Paulo É Vamos lá Aqui mais alguma Vai falando aí pessoal Volta É Pensa em voltar A ser técnico novamente Não 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 quero ser mais técnico Não Eu Eu era o tipo de treinador E Como eu cobrava Dos meus jogadores Que eu tinha que deixar Tudo dentro do campo Eu também deixei tudo Dentro do campo lá E Tive problemas de saúde E estou bem Como eu estou falando Estou bem hoje Então tem que estar tranquilo Não quero voltar mais não Legal Muricy é uma lenda É Aí falou Aí estou vendo Aí que ele Perguntou do senhor Sérgio Bragança Sérgio Bragança Foi o primeiro diretor meu Da Da base de São Paulo Cara Jora de série Também Que me deu a primeira oportunidade E acreditou no meu trabalho também O senhor Sérgio Bragança Ah Legal Se o senhor Vê alguma pergunta interessante O senhor pode responder Fica à vontade O Fernando Amigo meu também Treinador Pergunta O senhor lembra da época De Alphaville Claro que eu lembro E meus amigos até hoje lá Eu também Trabalhei Treinava né É Trabalhei lá no clube Do ATC Meus amigos até hoje lá Uma molecada muito boa É Vamos lá É Qual foi a doença do Tele O Tele Tem problemas né De Doença É difícil estar falando É uma tristeza muito grande Qual o conselho que ele dá Para os novos treinadores Que está começando John Fabrício E Duarte É Tem que se preparar bem É o que nós discutimos até agora Não tem que ter pressa Tem que se preparar muito bem Né Ter um pouquinho de experiência E começar na base E pouco a pouco Até chegar A ser profissional Não tem que ter pressa não Sim Essas perguntas Está perguntando O que eu acho do Diniz aí Ótimo Pode responder É O Diniz realmente é um técnico Do futuro mesmo Um técnico que está indo muito bem É Ele começou a entender agora Melhor O clube Né O que ele fazia No 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 Ele melhorou muito O time Em relação a isso E eu Acho que ele vai dar resultado No São Paulo Ele tem que ter um pouco de paciência Pelo menos ele tem uma ideia Para jogar Né São Paulo tem uma ideia E isso é importante Legal Legal É o Juninho que perguntou É O André Viana Um amigo Já teve convite Para treinar o Corinthians É Eu tive assim Tenho um relacionamento com o Andrés Há muitos anos Faz tempo que eu não vejo Mas toda vez que ele Assim Brincava comigo De eu trabalhar no Corinthians Eu estava sempre empregado Então nunca teve Nunca teve chance Assim Nunca fui convidado Sim Faria Co É É É Aqui Ele está falando Para o Raí Parar de falar besteira Mas Isso aí É É É É É É É Muricy É Davi 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 Telles Quem é melhor Cristiano Ronaldo Messi Ah Para mim é o Messi O Messi O Messi é o mais completo O Messi é É diferente O Messi é que nem É Sul-americano mesmo Vai para cima Tem o Dibb Tem o improviso O Ronaldo é um cara Que é físico Ele se prepara E ele tem que estar 100% fisicamente Para jogar futebol Arremata bem Tem muita potência Então para mim O mais completo É o Messi Legal Professor É O que você acha Do Sene técnico Muito Vai ser muito bom O técnico Está se preparando Também Acho que ele não começou Como tinha que começar Na base Ele foi direto Para ser profissional Isso não dá certo Aconteceu comigo também Mas ele vai ser Um grande técnico O cara muito preparado Muito determinado Ele realmente E vai voltar A ser técnico São Paulo Você não tem a dúvida Legal Ian Sintra Muricy Gostaria que você falasse Brevemente Sobre a importância Da psicologia No esporte Muito importante Todos os meus times Têm a psicologia Do esporte Porque São pessoas Que sabem mexer Com a cabeça do jogador Nós treinadores Esse negócio De palestra motivacional A gente não sabe Até onde tem que ser Então quem são preparados São essas pessoas De saber Trabalhar o jogador Entendeu? Não é se meter em treinamento Nem nada Nem palestra motivacional Mas eles sabem Como é que mexe Com os jogadores Eles podem ajudar muito Então todos os meus times Teve algum psicólogo Relacionado A psicologia do esporte Legal Christian Riz Um amigo Muricy Concorda com a chegada De investidores estrangeiros No futebol? Eu acho que tudo Que é pro bem Do futebol Beleza Mas é difícil No Brasil Pelo sistema Dos clubes De você Vim com dinheiro De fora E E você Trabalhar Num clube Sem Sem ter a volta É difícil Alguém investir Eles vão investir Mas eles querem Do jeito deles Muricy Algumas perguntas Bem curtes Para nós aproveitar O tempo Posse de bola Ou ganhar A qualquer custo Bruno Frank Os dois Tem que ter Posse de bola E ganhar A qualquer custo Nunca A qualquer custo Tem que jogar bem Para ganhar Às vezes não dá Para jogar bem Tem que ganhar Legal Uma pergunta Que zapata Ramos Picanha Ou peixe Ah Eu sou mais A picanha Meu Sou mais A carne Eu também Deixa eu ver Aqui Mas como peixe Também Como peixe Não sou contra Sim Qual melhor Atacante Já treinou Careca Ou Ronaldo Nossa senhora São dois monstros Eu não treino Nenhum dos dois Mas são dois monstros Essas perguntas Aí é bucha Né É Dois caras Dois caras É Vamos lá É Vinho Cerveja Hotel Amigo De vez em quando Um pouquinho Cada um Está mais tranquilo Sem ser exagerado Professor Fala um pouquinho Brevemente Porque eu acho Que já deixou Bem claro Para todo mundo Que como treinador O senhor não volta mais Mas é O senhor É de grande valia Ainda no futebol E a gente gostaria Muito de ver o senhor Trabalhando Não sei Como diretor Um coordenador Alguma coisa assim Fala um pouquinho Do que o senhor Tem ideia E se já chegou Alguma proposta Concreta Mas que ainda Você não pôde aceitar Por alguma razão Não A única chance Se um dia eu voltar Para o futebol Que não vai ser agora Porque quando você Começa a falar A gente começa a especular Se você quer Lugar de um Quer lugar de outro Eu não quero lugar de ninguém Estou empregado Estou comentarista hoje Não tem a chance De voltar agora Para o futebol Mas se tiver um dia Alguma coisa De eu voltar Para o futebol Seria como coordenador técnico É o cara que faz O meio campo Entre o treinador E o presidente É o cara que ajuda A contratar o treinador Ajuda a ver Que tipo de jogador Que o treinador quer Esse é um lugar Que eu poderia Voltar tranquilamente Que legal O Ana também Um amigo Treinador Fala um pouquinho Breveamente Do Tite Que você acha Do Tite Na seleção No Tite A seleção brasileira Ele recuperou Na eliminatória O Brasil realmente Estava muito mal Recuperou A autoestima E tudo Foi para a Copa do Mundo Não teve tão bem Mas serviu Com experiência Ele mesmo falou E agora Está nesse recomeço Vamos ver Como ele está Agora Com certeza Agora tem muito mais Chances de acertar Porque ele já conhece Muito bem O caminho Da seleção brasileira Legal Desculpa aí Rapaziada Que é muita gente Não dá para ler De todo mundo Se for umas perguntas Curtas Assim É mais fácil Fazer um do meu sogro Aqui Não é uma pergunta É um relato Primeiro jogo Que vi Muricy Ramalho Ao lado dele É o Verdugo Pedro 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 Virgílio E Rocha É o nome É o nome do Pedro Rocha Pedro Virgílio Rocha Isso É verdade É o Verdugo Pedro Virgílio Rocha No Paquembu A noite Alana Sif Te mandando um abraço Esse é o Uruguai O fenomenal Um dos melhores jogadores Do mundo É o nome do Pedro Rocha Obrigado.